Desde crianças ou muito jovens, ao acompanharmos nossos pais a clubes, praias, rios ou lagos, aquela imagem da gente nadando ou mergulhando num local de águas azuis ou verdes cristalinas, sempre veio à mente. Ao nos imaginarmos imersos em águas tão agradáveis e tão límpidas, vinha também aquela sensação agradabilíssima de bem-estar e liberdade. Porém, nem sempre tivemos a oportunidade de conhecer locais onde rios ou lagos fossem como nos nossos sonhos. Portanto, isso é o que veremos. Hoje apresentamos 5 lagos dos sonhos que existem por aí. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha aí. Lago Blausi Considerado como o lago mais azul e cristalino da Suíça, o Lago Blausi é tido por muitos como o pedacinho do paraíso lá na Suíça. Localizado em Oberland-Bernes, uma das regiões alpinas da Suíça, o Lago Blausi é considerado também como um dos lugares mais bonitos e atrativos do país. Cercado por uma paisagem de florestas e montanhas, essa porção de água estende-se por uma área relativamente pequena, de apenas 6.400 metros quadrados, onde corre em meio às montanhas do local. Sua água verde esmeralda chama a atenção pelo tom e principalmente pela limpidez. No entanto, a visão geral é o que torna o lago algo inesquecível aos olhos. Um exemplo disso é o chalé à beira-lago, que traz consigo um charme e beleza dignos da boa fama do local. Lago Mackenzie Localizado em Fraser Island, nada mais nada menos que a maior ilha de areia do mundo, o Lago Mackenzie é um dos principais destinos do estado de Queensland, lá na Austrália. Rodeado por uma areia branca e uma área com fauna e flora diversificadas, que é o cartão de visitas australiano, diga-se de passagem, o lago é um atrativo diferenciado por se tratar de uma porção de água tão pura que é inadequada para algumas espécies de animais. A coloração branca da areia se deve à presença decílica, o que destaca ainda mais o tom azul e a transparência da água do lago. Situado no Parque Nacional Grip Sandi, com cerca de 150 hectares, o lago possui 1.200 metros de comprimento e 930 metros de largura. Sua profundidade média está em torno dos 6 metros e meio. Com águas tão azuis e areias tão brancas, a impressão que se tem é de estar numa praia, porém, de água doce. No seu entorno, muitos vão para passear e fazer piqueniques com a família, sem contar na natação, é claro. Lago ABC No estado da Baviera, lá na Alemanha, está localizado bem na base da montanha mais alta do país, a cerca de 100 quilômetros de Munique, um dos pontos turísticos mais visitados pelos alemães. Se trata do impressionante e imponente Lago ABC, um lago em meio às frias montanhas da Baviera. O que chama atenção neste lago, além da imponente paisagem, é com certeza sua coloração, que ao longe se trata de um azul intenso, porém, ao chegar mais próximo da água, essa coloração vai ganhando tonalidades verde esmeralda. O Lago ABC fica cercado por uma mata densa envolto por cordilheiras montanhosas, o que lhe agrega uma paisagem única e altamente apreciada pelos norte-europeus e demais regiões próximas dele. Outra visão que chama muito a atenção são as ilhas que se concentram ao longo do lago, sem contar no charmosíssimo hotel que fica a apenas alguns metros da água, um cenário de cartão postal, comentem aí. Recanto Ecológico Rio da Prata Pensem num filme de Lagoa. Então, o Lago do Rio da Prata de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, é esse lugar encantador. Com águas extremamente límpidas, com tonalidades verdes, o lago é rico em espécies de peixes e excepcional para se fazer passeios de flutuação. Sua alta concentração de calcário está diretamente relacionado com a limpeza da água, servindo como uma espécie de filtro natural. Vale lembrar que mesmo nos meses mais frios, a temperatura da água se detém sempre próxima dos 24 graus. Excelente para a prática do mergulho. Família, as imagens não me deixam mentir. A visão que se tem do fundo do lago é de impressionar até os mais desacreditados. Cercado de uma mata verde de todos os lados, o lago é bem preservado. E só para se ter uma ideia, durante o mergulho não é permitido o uso de creme nem protetor solar, a fim de não contaminar a água por causa dos peixes. Mais um ponto para o Brasil. Lago Moraine. Localizado no Parque Nacional de Banff, lá no Canadá, esse último lago da nossa lista de hoje dispensa comentários. Tão lindo quanto os demais, ele está bem inserido em meio a uma cordilheira de montanhas envolto por florestas de imensas árvores. Patrimônio natural da humanidade desde 1985, listado pelo Unesco, o lago destaca-se principalmente pela coloração esverdeada das suas águas. O Moraine Lake é abastecido por águas glaciais, o que o torna um ponto predileto para peixes com matruta, por exemplo. O lago é tão incrível que durante anos estampou as notas de 20 dólares canadenses. Uma responsabilidade de peso, comentem aí. Bom família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e foi!